O time é Xogataro no comando Aí Xogataro Ricardo Sul-Africano Xogataro na infância de limpar É o chavalário homem da Croácia Cali esse boy DJ Suculento Se pra chuva tem que canastrar Falta uma duquete que já Fica a perna de bocha aqui já É que toma, pula Faz um. 1-2 Vai aí London Pode mais Toma, toma Xucotera vem, Xucotera vai Vai só com um Vai só com um Vai só com um Beijo com dois, beijo com um Sucesso garantido Dime o Chocoteiro Vou esquecer Paca da o agadalha Que o melhor do homem da crua A nova condensação Será que a infundida vai aguentar Será que a infundida vai aguentar Será que a infundosa vai aguentar Será que as brocas vão aguentar Será que a Chocoteira vai aguentar E as camaradas De baixo vó tem quem ganas trá Levantou, mato, kit, 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 kit Fica a pena, tipo, xa, xa Calma, vamos lá Um, dois, 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 um Um, dois, 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 um Um, dois, 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 um Um, dois, dois, um Vamos lá Pra meter Pra cavar Pra meter Pra cavar Sabe com dois Cabo Desse com um Sobe, sobe com dois Desse com um Sobe com dois Desse com um Toma E toca o meu DJ Abra Que A Também, chocotaram que sou chocotaram Também chocotaram que sou chocotar Xiei, Xiei, fica quieta Fall, tira foto Vai chocotar Vai chocotar Vai chocotar, xiei Desde aquela hora, tira P。 name Diamo Posição atrás da posição, posição atrás da posição, xê para! Agora é minha vez, não trabalha com a parte de trás Só trabalha com a parte de frente, não trabalha com a parte de trás Só trabalha com a parte de frente, ai Bata em cima, bata embaixo, bata em cima, bata embaixo Se pra chuva tem que encanastrar, levantou o mato que tem que cham Fica a perna debaixo aqui já, é pra calma, pula Posição, um dos, um dos, um dos, um dos, um dos, um dos Sucesso garantizo, os meninos de ouro, faz o cosse Os chocoteiros alentam com o camifes, Palado Júnior, Guilharanja, os do toro Avanção, o baralho, o de doce BAMIS, CHEGA DE RUNU COMANDO! ALES BOY DJ SUKULAIN!